Em homenagem ao aniversariante do dia, aí vão três curiosidades que você não sabia sobre o Bruno Mars. O verdadeiro nome do cantor, na verdade, é Peter Gene Hernandes. O apelido de Bruno, que virou seu nome artístico, foi dado pelo seu pai ainda na infância, pois o achava parecido com o lutador Bruno Sammartino. E aí, será que parece? Agora se liga nessa, o Bruno Mars é havaiano. Ele nasceu e foi criado em Honolulu e é filho de uma dançarina filipina e de um percussionista de Porto Rico. Seus pais eram imigrantes, que foram para os Estados Unidos quando ainda eram jovens. E olha só, além de ótimo cantor, o Bruno também é um maravilhoso compositor. O cantor escreveu músicas para nomes de sucesso, como Alicia Keys, CeeLo Green, Snoop Dogg, Wiz Khalifa e muitos outros. Mas agora eu quero saber de você, qual que é o seu som favorito na voz do Bruno Mars? Comenta aí. Comenta aí.